O que é que é que é bom? O 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 que é bom? E eu vou dizer, baby, you know my life goes on Aquela! Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado Eu acredito no que está acontecendo E meu amor, meu amor, meu amor Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado Eu acredito no que está acontecendo Eu sei o que é que eu tenho Eu estou de acceptance Eu compartilho meu modular Eu conheço minha vontade Ou ainda não, sim, não mas intenso Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí